Oi gente, como eu sempre falo pra vocês aqui, principalmente quando é relacionado aos assuntos de Deus eu acredito que nada é coincidência, tudo é providência e hoje, dia 27 de junho, comemoramos o dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e já havia sido, eu já tinha feito uma listinha de vídeos que eu precisava gravar e um deles era sobre esse ícone, sobre esse quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e pela providência de Deus, caiu bem no dia dela, pra gente conhecer um pouquinho e se encantar ainda mais com as maravilhas de Deus, com as maravilhas de Nossa Senhora eu não vou contar hoje a história em si, de como surgiu esse quadro, a devoção mas eu quero trazer neste vídeo, sobre esse símbolo desse quadro, pra gente entender um pouco o que tudo ele traz aí, estampado porque nas imagens de Santos, na maioria dos quadros, pinturas que nós vemos todos eles têm um significado por trás daquilo então aí a gente já vê o quadro, a estampa de Nossa Senhora de Guadalupe todo ele, tem toda uma história que eu ainda vou trazer aqui pro canal também pra você conhecer, que é de se apaixonar, de se encantar quantas maravilhas, quantas riquezas atrás daquela estampa de Nossa Senhora de Guadalupe o próprio quadro de Jesus Misericordioso, ele tem toda uma explicação, né da veste de Jesus, dos raios, enfim é legal a gente se atentar a isso, né porque não estava aí por acaso, né não foi uma... ah, vou pintar porque eu achei bonito não, tudo tem uma simbologia representada e com certeza uma explicação pra tudo isso então vale a gente pesquisar, se aprofundar, entender e pra que a nossa devoção, ela seja ainda muito maior a nossa fé, ela vai se firmando cada vez mais nesses conhecimentos que vai nos trazendo essa certeza, né esse concreto daquilo que nos é apresentado então hoje eu vou trazer então, de uma maneira bem rapidinha essa explicação desse quadro, desse ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro na qual nós celebramos hoje, né, o seu dia e desde já pedindo a intercessão dessa mãezinha tão querida que recebeu esse título, né, de tantos filhos e filhas que recorrem, né, pedindo o seu socorro nas dificuldades durante toda a vida então vamos lá o quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro ele foi pintado em estilo bizantino, tá vai aparecer as imagens aqui pra você então você já vai entender essa pintura, né, esse estilo bizantino então todas as vezes que nós vemos essas figuras, essas imagens nesse estilo é bizantino, tá e essa expressão da arte ela não pretende destacar a pessoa ou a cena mas a mensagem que ela está trazendo então vamos conhecer todo esse ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 1. Em grego, essas abreviações posicionadas à esquerda e à direita do quadro significam Mãe de Deus o quadro original, ele foi coroado em 1867 3. A estrela, quando associada a Nossa Senhora significa que Maria é nossa guia até Jesus conduzindo-nos pelo mar da vida até o porto da salvação 4. Abreviação de São Miguel Arcanjo 5. O Arcanjo São Miguel apresenta a lança com que foi perfurado o lado de Cristo a vara com a esponja embebida em vinagre oferecida a Cristo na cruz para que bebesse e o cálice da amargura 6. A boca de Nossa Senhora guarda silêncio 7. A túnica é vermelha cor da realeza e do martírio 8. O menino Jesus segura as mãos de Maria que permanecem abertas como convite a colocarmos ali as nossas próprias mãos unindo-nos a Jesus e os dedos de Nossa Senhora apontam para o Filho mostrando que Ele é o caminho 9. Abreviação do Arcanjo São Gabriel 10. Maria olha diretamente para nós 11. São Gabriel com a cruz e os pregos 12. A abreviatura de Jesus Cristo em grego 13. Jesus veste roupas da realeza o alo ornado com uma cruz proclama que Ele é o Cristo 14. A mão esquerda de Maria sustenta Jesus a mão do consolo que ela estende a todos os que a procuram nas lutas da vida 15. A sandália desatada simboliza a humildade de Nosso Senhor Jesus Cristo e a esperança de um pecador que agarrando-se a Jesus vai em busca da sua misericórdia o menino levanta o pé para não deixar a sandália cair visando assim salvar o pecador 16. Um manto azul com forro verde sobre a túnica vermelha também apresenta cores da realeza somente a imperatriz podia usar essas combinações de cores na tradição bizantina o azul além disso era ainda o emblema das mães 17. Por fim todo o fundo dourado destaca a importância de Maria é símbolo de poder e nobreza bem como da glória do paraíso para onde iremos levados pelo perpétuo socorro da Santíssima Mãe de Deus e Nossa Mãe é uma riqueza conhecermos tantos símbolos tantas explicação numa só estampa né se a gente parar diante desse quadro sem conhecer não vamos entender nada o que significava aqueles dois anjinhos aqueles símbolos né os detalhes da sandália do menino Jesus que está pendurada eu falo isso porque eu nunca tinha reparado tanto detalhe nesse quadro e aí um dia conheci vi esse post no Facebook e eu achei muito lindo eu falei nossa preciso levar para o canal porque as pessoas precisam conhecer e vê ali toda a majestade toda a realeza tanto de Jesus quanto de Nossa Senhora os cuidados da Mãe e essa arte bizantina ela expressa muito isso né então a gente pode reparar que às vezes o nariz é muito longo os olhos às vezes são maiores né que nem os lábios de Nossa Senhora pequeno e tudo isso tem um significado como aqui por exemplo os lábios de Maria pequeno porque ela guarda silêncio né então são pequenos pequenos símbolos que quando nós conhecemos a gente se encanta e aí através disso a gente busca nos espelhar né em Nossa Senhora recorrer cada vez mais ao seu socorro a sua intercessão né ao menino Jesus então pra gente encerrar esse vídeo nós vamos fazer uma oração a oração de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro já consagrando toda a nossa vida as nossas famílias todas as intenções que nós trazemos no coração né o nosso agradecimento por tantas bênçãos tanta proteção que nós recebemos dessa mãe tão querida não importa o título né Mãe Aparecida Nossa Senhora das Graças Rainha da Paz Nossa Senhora de Pátio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Auxiliadora dos Cristãos enfim tantos títulos né mas a mesma mãe o mesmo cuidado o mesmo consolo né a mesma proteção então que nesta noite através desse vídeo Nossa Senhora neste título Perpétuo Socorro vem em nosso socorro recolha né todos os nossos pedidos todas as nossas intenções e nós como bons filhos já agradecemos todas as graças que jorram desse coração materno dessas mãos santas e puras que são sempre direcionadas a nós seus filhos Nossa Senhora abençoe você que me acompanha toda a sua família toda a sua história e que você possa deixar aqui nos comentários né o seu louvor o seu agradecimento a essa mãe tão querida e se você quiser também deixar o seu testemunho de graças alcançadas faça isso que ajuda tantos irmãos e irmãs que chegam né a confiar mais e mais nesta mãe querida vamos rezar juntos ó mãe do perpétuo socorro nós vos suplicamos com toda a força do nosso coração amparar a cada um de nós em vosso colo materno nos momentos de insegurança e sofrimento que o vosso olhar esteja sempre atento para não nos deixar cair em tentação e que em vosso silêncio aprendamos a aquietar o nosso coração e fazer a vontade do Pai interceder junto a ele pela paz no mundo e por nossas famílias abençoai todos os vossos filhos e filhas enfermas iluminai nossos governantes e representantes para que sejam sempre servidores do grande povo de Deus concedei-nos ainda muitas e santas vocações religiosas sacerdotais e missionárias para a maior difusão do reino de vosso filho Jesus Cristo e enfim derramai no nosso coração e derramai no coração dos vossos filhos e filhas a vossa benção de amor e misericórdia sede sempre o nosso perpétuo socorro na vida e principalmente na hora da morte amém Nossa Senhora do perpétuo socorro rogai no próximo vídeo se Deus quiser do perpétuo do perpétuo do perpétuo Legenda Adriana Zanotto